Os nossos projetos aqui na Codera, independente da vertical que nós estamos falando, seja mercado financeiro, seja projeto retail, healthcare, não importa, os ganhos que os nossos clientes desfrutam no final do projeto são muito semelhantes. Normalmente a gente está falando de uma migração de uma infraestrutura on-premise para a cloud, para a nuvem e nós estamos falando também de uma iniciativa para fazer unificação dos atendimentos, o cliente tem muita gestão, diferentes plataformas para fazer os atendimentos de diferentes mídias e também o cliente busca mais flexibilidade, mais agilidade para crescimentos ou até reduções de operação. Em termos de perspectivas futuras, aqui na Codera esse ano foi um ano de muito investimento em capacitação, treinamento e certificações Gênesis. Inclusive a gente atingiu o nível de parceria Gold pelo grande número de profissionais que a gente certificou aqui e justamente porque a plataforma ela passa por uma evolução tecnológica muito acelerada. Então praticamente semanalmente a gente tem novas funcionalidades chegando, inteligência artificial, machine learning, quer dizer, são temas aí que a gente tem tentado ao máximo possível se manter atualizado e para que com essa capacitação a gente consiga levar com muita competência isso para os projetos de inovação dos nossos clientes. Música 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 Música